Olha lá, tá vendo? Tem outra rolinha aqui já no pé de jabuticaba. Olha lá, como que ela também faz o ninho todo porcalhado, pequenininho, o rabo dela fica metade do corpo dela pra fora do ninho. Mas ela tá lá, toda, toda chocando o ovo dela. Olá pessoal, estou começando mais um vlog aqui no quintal, que tá uma zona, tá tudo bagunçado, ignorem essa zona. Quero mostrar pra vocês, já cheguei a mostrar no snap, no pé de tangerina e no pé de jabuticaba tem ninhos de passarinho. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Olha ali, naquele ninho ali tem uma rolinha, ela fica com o rabo pra fora, ela é bem porquinha pra fazer ninho, tá? Ó, fica o rabo pra fora, é um ninho pequenininho. Tá ali, ela chocando ali o ovinho dela. O macho tá ali, ó, a rolinha tá ali, tá vendo? Tomando conta da mulher dele, né, que tá ali naquele ninho que eu mostrei primeiro. Ele tá ali vigiando, ó. E aqui, ó, no pé de tangerina também tem outro ninho, só que isso aqui é de uns biquinhos. Acho que é biquinho de lacre o nome do passarinho, que é o que tem um biquinho vermelho. É enorme o ninho que ele fez. Tá vendo? Dá pra ver até o buraquinho, gente, de por onde eles entram. Ah, que legal, meu vizinho agora começou com a música dele linda, né? Olha só, o ninho é enorme, gente. Ele fez aqui, o passarinho é tão pequenininho, mas fez um ninho que parece mais um edifício, né, pra esse passarinho. Deve ter até cobertura e piscina, porque é muito grande. E o filhotinho acho que já tá lá dentro, porque hoje eu vi... Bom, ignore agora o barulho, né? Mas aí hoje cedo ele tava ali reforçando o ninho. Aí o Guto tava capinando lá nos fundos, tá vendo esse mato lá, ó? O Guto tava capinando. Aí ele tava indo lá, pegando os... Ele arranca os matinhos. Esses matinhos aqui assim, ó, que tem assim, ó. Isso aqui assim, ó. Ele arranca esses fiapinhos aqui e vai botando no ninho. Meu Deus, que música horrorosa. Ninguém merece. Engraçado que aí a gente é obrigada a ouvir, né? Mesmo tem que gostar, porque eles botam tão alto. Aí ele tava construindo o ninho. Ele vai lá e arranca o Guto, vou capinar, vou deixar um cantinho lá sem capinar, pra ele poder continuar arrancando, né, os galinhos. E tem outro ninho aqui, ó. A rolinha também tá ali dentro. Pera aí que eu vou mostrar. Olha lá, tá vendo? Tem outra rolinha aqui, que já é no pé de jabuticaba. Olha lá, como que ela é também. Faz o ninho todo no porcalhado, pequenininho. O rabo dela fica metade do corpo dela pra fora do ninho. Mas ela tá lá, toda, toda, chocando o ovo dela, ó. Olha lá, gente. Acho que estão namorando. Ou então estão brigando, eu não sei. Vê que estão discutindo a relação. Olha lá, acho que tá vendo as asinhas mexendo. Jesus, que música é essa? Então lá, ó, no ninho. Bom, eu ia falar uma coisa, mas que esse barulho não sei nem se vai dar pra ouvir. E estavam me perguntando por que a gente não usa a piscina. Ah, vocês tem piscina e não usa. Gente, a piscina tá suja. A bomba queimou. Olha lá, a tampa quebrou. A bomba queimou. A gente mandou consertar. E ficou esperando, né? Agora tem que trocar. Já veio do conserto. O Guto já pegou. Ela tá aqui, ó. Olha só, gente. Tá aqui a bomba, ó. Tá dando pra ver que tá escuro? Ah, agora sim. Ó, a bomba tá aqui. Veio do conserto. E agora tem que trocar, né? Tem que trocar não. Tem que ir lá e colocar de volta lá no lugar. Tem que mandar fazer a tampa. Nossa, aqui tá uma zona. E a bagunça aqui nesse lado aqui, né? Ignorem. Aí tem que mandar trocar. Mandar fazer uma tampa pra ali. Pra botar ali. E... E colocar a bomba no lugar. Porque tá sem bomba. Pra poder... Aí sim, limpar a piscina. Tem que escovar, lavar a borda, lavar tudo. E aspirar a sujeira pra poder a gente usar. Aí agora também, semana que vem, já é carnaval. A gente vai pra Arraial. Então, não deve fazer isso tão cedo, né? Mas é isso, gente. A gente deve sair daqui a pouquinho pra levar a Julia no médico. A Julia tá doente. Deu febre de madrugada. Ontem tava enjoada. Não quis jantar. Aí... Hoje eu acordei. E o Hugo falou que ela teve febre de manhã. É, de madrugada, né? Ela disse que não dormiu direito. Não quis almoçar. Tomou só café. Não quis almoçar. A gente vai levar ela agora no médico pra ver o que que é. Eu tô achando que é garganta, porque ela tá falando que tá com a garganta doendo. Então, a gente vai levar lá no médico pra ver o que que é. Estamos saindo agora pra levar a menina no médico. Olha ali, a doente lá atrás, ó. Ô, doente. Tudo certo aí? O cara dela. Doente. Vamos levar ela lá pra ver o que que é, né? O Guto é médico? Ele já queria dar um remédio pra ela. Ele é formado em medicina, só que não. Então, melhor, vamos levar logo no médico pra ver o que que é. Estamos aqui na clínica. Depois de andar pra caramba, já é a terceira que nós viemos, né? A primeira não tinha médico. Na segunda estava fechado. Gente, clínicas particulares. Não tem médico, outra tá fechada, não atende sábado. Aí na terceira conseguimos já o estado da pessoa. Imagina se fosse pelo SUS ou alguma coisa assim, né? O sistema médico aqui do Rio de Janeiro tá precário, gente. Até particular tá complicado demais. Agora a gente já fez a ficha dela aqui. Agora vamos esperar só aguardar chamar, né? Acabamos de chegar em casa. A menina está com amidalite. Né, Júlia? Começo de amidalite. Começo de amidalite. Já fomos na farmácia, já compramos as medicações que ele passou. Passamos no mercadinho pra comprar algumas coisas e fazer uma sopa pra ela. Porque ela tá com fome, porque ela não almoçou. Então ela quer uma sopa. A gente vai fazer uma sopinha ali pra ela agora, gente. Porque a bichinha está com fome. Uma sopinha. Uma sopinha pro meu neném, que tá dodói. Meu neném, ó lá o neném. Fazer uma sopinha. Fazer uma sopinha pro neném. Eu quero sopinha. Então eu vou fazer uma sopinha pro neném. Estou aqui no forno da cozinha, fazendo a sopinha pro meu neném. Tá ali, se encontra ali. Só que não, né? E tô fazendo uma sopa aqui, gente. Ó, coloquei aqui, ó. Sobrecoxa de frango. Refoguei só na cebola. Refoguei uma cebola, né? Um pouquinho de óleo. Refoguei ali o frango. Botei um pouquinho de sal. Aí cortei ali um tomate, já picadinho. E cortei quatro batatas médias. Deixa eu ver se tá focando aqui, que a gente vai falar que a gente fica desfocando. Tô com as bolsas no mercado ali, que eu cheguei tudo pra guardar ainda. Aí aqui eu piquei um tomate, sem pele e sem semente. E piquei quatro batatas médias. Assim, grandes, né? Em cubos grandes. Pra depois misturar ali. Aí eu vou colocar um temperinho, um caldo que nó, junto aqui, né? Quando a batata estiver quase cozida, eu jogo água, né? Boto bastante água e boto macalão. Aí eu vou mostrando pra vocês, conforme eu vou acrescentando mais coisas aqui. Olha, eu já misturei aqui a batata, o tomate e o temperinho, né? Que é o caldo que nó. Eu coloquei o frango, ele não fica moreninho na sopa, tá? Porque ele não deixa queimar. Agora eu vou acrescentar água. Botei até a quantidade não tão diferente, não. Depois vai ter que colocar o macarrão. Aí eu vou dar uma mexidinha, só pra... Se quiser pode botar aqueles poucos de tomate, aqueles negócios aqui. Mas eu não gosto muito porque o tomate já dá uma corvinha, ó. Tá vendo? Como já tá ficando meio vermelhinho, o tomate. Então agora é só deixar com o verde e depois coloca o macarrão. Olha, assim a sopa ficou pronta. Tá vendo, ó, com o macarrão, frango e batata. Júlia já tirou o dela, já tá lá comendo. Bom dia, hoje é domingo. Olha que já está melhor aqui, ó. Só tomar um remedinho que fica boa. Melhor não. Né? Está melhor do que ontem, que eu tô dizendo. Está boa de tudo, mas já está melhor do que ontem. É, fiz uma sopinha ontem, ela comeu. E já dei uma ajeitada aqui embaixo, na sala, que estava uma poeira danada. Spike suja muito, gente. Eu não sei o que esse cachorro tem que ele suja tanto. Vai ficar chiando por causa do vento do ventilador, mas tá muito calor. Spike suja demais essa casa. Ele baba o chão inteiro, inteiro, gente. Eu não aguento. Agora, com esse calor, eu vou passar a roupa. Já separei tudo aqui em cima, ó. Tem duas pilhas de roupa aqui pra passar. Uma aqui e outra ali. São duas, né, na verdade, ó. A gente passa preto lá, esse pretinho aqui, ó. É outra pilha. Então, eu vou passar a roupa. A taba de passar já tá montada ali. Eu passo aqui na sala mesmo, vendo televisão, com o ventilador ligado. Porque não dá. Com esse calor não dá, não, gente. Aí, eu vou passar. E é isso, né? Tem muita coisa pra fazer. Eu comprei ontem umas blusinhas lá no shopping. Eu fui no shopping de manhã. Não mostrei, não filmei. Porque a Júlia tava passando mal. Aí, ia ficar de cara feia. E aí, um monte de gente fala. Nossa, tá emburrada. Do jeito que esse povo fala, né? Então, eu não gravei nada. Mas eu comprei umas blusinhas que depois eu vou mostrar pra vocês. Bom, a Júlia tá segurando ali a câmera pra gravar pra mim. O primeiro lugar que eu comprei foi na Riachuel. Não, foi na Renner. Tinha várias peças lá com promoção, desconto, né? As roupas da Renner eu acho muito caras. Mas, quando tava em promoção, eu aproveitei pra comprar. Tinha muita blusinha lá por R$90,00. Gente, muito caro. Aí, essas aqui, ó. Tavam por R$19,90. Olha só. É uma camiseta. Vai ficar boa no central do vento. Uma camiseta de tecido. Ela, acho que é malha na frente. E um tecido atrás, um tecido fininho. Essa estampa de azul. Achei bem bonitinha. Atrás era meio transparente, ó. Bem, não. Bem transparente, né? Custou R$19,90. Ó, tá com a etiqueta aqui. Uma etiqueta laranja. R$19,90. E comprei também uma pretinha. O calor, né? Mas, pra sair assim, eu achei bonitinha. Ela fica bem coladinha aqui, assim, no pescoço. E o ombro fica de fora. Que ela tem essa abertura aqui, ó. Aí, o ombro fica de fora. É meia manguinha. Achei também bem bonitinha. Essa daqui também custou R$19,90. E a última que eu comprei lá, não custou R$19,90. Mas, eu também gostei. Custou R$39,90. Que foi essa aqui, listradinha. Achei linda, com esse detalhezinho aqui na manga, ó. Atrás, ela tem essa aberturinha aqui. Essa daqui é tamanho PP. Gente, eu fiquei assim. Vou levar a PP. Eu gostei dela. Não tinha outro tamanho. Só tinha essa. Então, eu vou levar e vou experimentar. Se por acaso não der, eu dou pra Júlia. Mas, aí, serviu em mim. Então, a Júlia perdeu essa blusinha. Não ganhou. Depois, nós fomos na C&A. É, na C&A. Eu comprei essa blusinha aqui. Tá na moda, gente. Tá muito em alta. Essas blusinhas com ombro de fora. Que deixou o ombro de fora. Tem essa pretinha aqui que eu comprei, né? Na Renner. Aí, comprei essa aqui na C&A. Também listradinha. Mas, nesse fone de azul. Que eu achei bem legal. Uma cor viva. Custou R$35,90. E comprei também essa daqui. Com o mesmo estilo de ombro de fora. A Júlia falou que eu lia louca. Só comprei blusinha de ombro de fora. Mas, eu achei linda. Com esse aqui, ó. R$84. Olha aqui. Eu tenho aqui R$86. Essa que eu tô usando de paetê. E agora, eu tenho essa daqui. Que é R$84. E ela é soltinha. Aí, fica com o ombro de fora. Essa aqui custou R$49,90. Essa daqui foi a mais carinha. Mas, é porque tudo que tem paetê é mais caro mesmo. E, por último, da Riachuelo. Eu comprei essa daqui. Deixa eu desvirar aqui. Que eu tava experimentando. Que eu não deu tempo de experimentar lá na hora. Porque o Buc já tava indo buscar a gente. Aí, eu só peguei, paguei e vim embora. Aí, vou experimentar ontem. Essa aqui, olha só. A Júlia falou que é esquisita. Só que eu achei bem bonitinha. Essa aqui fica no pescoço. Assim, ó. E esse aqui fica aqui no ombro, ó. Aí, ela fica com esse buraquinho aqui assim. Fica bonitinho. Eu experimentei ontem. Ficou bonita. E custou R$39,90, se eu não me engano. Eu não sei onde que tá o negócio. Ah, tá aqui dentro. R$39,90. Ó, da Riachuelo. E comprei também essa daqui. Que foi R$39,90 também. Deixa eu tirar aqui. Ela é assim, ó. De bolinha. Assim. Aí, tem essa abertura. Só que essa daqui, eu peguei M. Porque eu falei, bom, M vai esticar, vai ficar boa. Só que ela esticou demais e mudou até de cor, ó. Tá vendo? Ela é preta. Só que quando estica muito, fica cinza. Aí, aqui na parte do peito, esticou demais. Ficou feio. Ficou cinza aqui e preto embaixo. Ficou muito esquisita. Ela é bonitinha, mas ficou muito apertada. Então, eu vou ter que trocar pelo tamanho G. Mara que tenha, né? Eu acho que tinha. Só que eu fiquei procurando o M que eu falei. O M que é o meu tamanho. Só que ficou pequeno. E também custou R$39,90. Já falei, né? Então, foram essas blusinhas que eu comprei. Um montão de blusas. Dei a louca na blusa. Fui atrás de bermuda. Eu tava criando umas bermudinhas de tecido pra poder... É... Pra agora, pro verão, né? Pro verão, que já tá acabando. Mas, porque é mais leve. E eu não achei nada. Acabei comprando um montão de blusas. Bom, já acabei de passar a minha roupa. Tem uma menina aqui interrompendo o meu vídeo. Hoje é domingo. Que dia? Ah, eu não sei. Tem que saber que dia é hoje? Eu não sei. Vai ver no celular, no calendário, sei lá. Vai lá em cima. Aí, eu acabei de passar a roupa já. Tomei um banho. Lavei meu cabelo. Porque eu tava morrendo de calor. Já tava brilhando. Tava brilhando de tanto calor. Eu tô. Ai, então. Eu tô escorrendo. Ai, garota. Já tomei banho, porca nojenta. Então, eu já tomei banho. Acabei de passar a minha roupa. Graças a Deus, gente. Porque era muita roupa pra passar com esse calor. Não dá. E não podia deixar de passar, né? Porque essa semana tá na correria. Eu, quarta-feira, eu tenho que fazer a unha. Postado disso. Tudo saindo dos esmaltes, ó. Vou fazer a unha. Uma hora. E quatro horas eu tenho dentista. E na quinta-feira nós vamos pra Arraial. Então, eu tinha que passar essa roupa logo. Porque se eu deixasse, ia acumular. E aí, quando eu voltasse... Ai, tem uma mosca aqui em mim. Aí, quando eu voltasse, ia ter mais um monte de roupa pra passar, né? Como eu ia juntar tudo. Meu braço tá doendo já. Tinha que ficar segurando. Mas, então, é isso. Acabei de passar. Vou sentar agora ali no sofá pra ver televisão. Na frente do ventilador. E não faço mais nada hoje. Acabou. Pode cair o mundo que eu vou ficar sentada ali na frente do ventilador assistindo televisão. Não faço mais... Uma palha mais hoje. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo clicando aqui embaixo no gostei. Se inscrevendo no canal. E não deixe de me acompanhar em todas as minhas redes sociais pra não ficar por fora de nada. Então, foi isso. Beijos. E até o próximo. Tchau.